Luiz, logo cedo. O nosso assunto, voltado pra você aí do município de Ibititá. Atenção Ibititá. Toda a região. Caldeirão, né? A Pedra... Pedra Lisa, Recife dos Cardosos, Canoão, A Sede, né? Você de todo o circo, de todo o município de Ibititá. Inclusive, quero agradecer pela audiência que tomei como conhecimento aí, que é das melhores. E eu quero dizer que eu fui procurado por um colega, e que questionava, e depois por umas outras pessoas, questionava por que a Rádio 101 não tinha tratado de um assunto, lá no município de Ibititá, de um cidadão que fora à tribuna da Câmara de Vereadores, no início deste mês, se eu não me engano, não sei se foi o início deste mês, mas pelas informações que chegou ao nosso conhecimento. E que esse cidadão teria denunciado um esquema, suposto esquema ali, suposto esquema de corrupção, suposto esquema de fraude, no município de Ibititá. Até fui questionado, porque disse que outras emissoras já tinham tratado do tema. E eu disse, olha, eu não tratei do tema, porque eu não sabia do tema. Eu não tenho bola de cristal e nem quero ter. Eu trabalho não inventando, não criando, não produzindo notícias, mas repercutindo quando estas acontecem, como aconteceu há pouco na cidade de Lecê, uma caminhada, um protesto, pedindo atenção para a segurança pública. A CDL encampou isso aí, quero até abraçar o pessoal da CDL, e as demais entidades envolvidas, o comércio, a sociedade inteira. Pois é. Mas aí aconteceu a notícia, a gente dá o tratamento daqui a pouquinho. Aliás, daqui a pouquinho tem tudo sobre política, tudo sobre polícia também. E daí eu disse que eu não sei produzir, não sei inventar e nem quero. Não tenho bola de cristal e nem quero ter bola de cristal. Mas eu disse para uma pessoa que nos procurava o seguinte, você pode ter certeza, e aí dizer, não, você deve ter alguma ligação com este ou com aquele prefeito. Poderia ter ligação com o prefeito, fosse ele o meu pai, que não está mais aqui entre nós. Deus permitiu que ele ficasse conosco 83 anos, 6 meses e 25 dias. Mas há dois anos atrás, meu pai partiu. Então, fosse o meu pai, que na verdade estivesse prefeito, e que tivesse algum problema, certamente eu não deixaria de tratar dessa questão. e eu não sou como alguns que, na verdade, recebem para falar bem ou recebem para falar mal. Não, não tenho interesse. Foi citado que um cidadão de prenome Rócio, Rócio Barreto, salvo engano, denunciou o prefeito Chiquinho na Câmara, aquela coisa toda. Eu disse, olha, eu não conheço o Rócio, conheço o doutor Chiquinho, até que provem o contrário para mim, um cidadão de honra, um cidadão de palavra, até aqui, até que me prove o contrário. Eu não tenho o que falar. Eu vou aqui inventar que Chiquinho é isso e aquilo? Não. Até prova em contrário, Chiquinho, para mim, é uma pessoa de honra ilibada. O outro cidadão, certamente deve ser também. Mas eu não o conheço. Pois bem. Mas eu prometi tratar do tema, e hoje pela manhã eu pedi um espaço, no horário do Washington, que foi me cedido como sempre é. O Washington é um profissional fora do comum. Além do mais, é também do município de Betitá, é lá do Canoão, Tonzinho, como é conhecido lá, do Canoão. E o Washington cede um espaço, eu até pedi desculpas, porque ele tem a sua agenda, ele tem o horário dele pela manhã, e a sua agenda deve ser cumprida. Eu pedi a Rochinha, tem como? Não, sem problema. O Washington já me chamava automaticamente. Eu quero mais uma vez agradecer, porque o Washington é uma figura que eu admiro muito, como comunicador, como ser humano, conheço a luta dele no dia a dia, uma pessoa que acorda logo cedo, dorme já bem tarde, e que corre atrás no dia a dia para manter as suas obrigações em dia, a sua família, enfim. Além do que, para mim, é um profissional que eu não tenho o que falar. Pois bem, o Washington me cede o espaço, e eu tratei do tema, ainda que de maneira sucinta. Ainda que de maneira sucinta. Eu quero dizer que, após tratar do tema, o doutor Chiquinho participou do programa. E também quero dizer que daqui a pouquinho, o doutor Chiquinho pode ficar muito bem à vontade para participar também. Como esse cidadão Rócio, eu não posso precisar aqui, que ele vai estar aqui. Mas alguém me afirmou há pouco de que o Rócio virá ao programa. E que vai com isso até mais à frente. Alguém me afirmou que o Rócio estará aqui no Jornal 101 de hoje, e que vai pôr a boca no trombone, e que está disposto a ir fundo nesse assunto. Mas eu não tinha conhecimento total, malinando na internet, volta e meia você consegue malinar, quando eu tenho tempo, aí eu corro, vou atrás de notícias, parece que eu sou aficionado com notícias. E eu vou a Ibititar, põe Ibititar no YouTube e tal, e lá tem um vídeo postado no YouTube, do cidadão Rócio, que é um nome que eu não tinha conhecimento, mas a pessoa não é estranha. Você vendo ele claramente no vídeo, é uma pessoa conhecida. Já devo ter visto ele por aí. Aí o que ocorre? Eu tomei conhecimento. No vídeo, diz o Rócio de que o doutor Chiquinho teria feito uma reunião, na verdade, a administração. Fizeram uma reunião, com os funcionários não concursados, os funcionários contratados, e que ao fazer esta reunião, disseram que precisava pagar um débito com o INSS, e que para pagar esse débito, precisava de que algum empréstimo, empréstimo consignado, fosse feito em nome deles. E que disse, para isso, o dinheiro vai entrar na conta de cada um, como forma de gratificação. Por exemplo, o Vitor ganha R$ 500, vai ter mais aí, R$ 400, que é o que você vai pagar. E disse-me que era, assim, aliás, disse lá no vídeo, de que era dessa forma. Pegava os R$ 400, esses R$ 400, era para pagar o empréstimo consignado, e o outro era o meu, que recebia já na folha. Informação que eu tive. E que a partir daí, está claramente, você pode entrar agora no YouTube, que a partir daí, fez-se, na verdade, esse empréstimo consignado, no nome de mais de 30 funcionários, não sei o total, e que dali, logo após um pouquinho, fizeram o empréstimo, fizeram. Que R$ 3 mil, o Rócio Barreto recebeu, e que outros R$ 5 mil, fora repassado para um secretário de prenome José Luiz. Inclusive, José Luiz, você também pode ficar à vontade. Eu estou apenas abrindo o programa, quero contar nesse programa, com a participação do Rócio, do Chiquinho, do Zé Luiz, enfim. Com quem quiser participar de Bititá, eu quero abrir o espaço, e mostrar para a sociedade, que o nosso único interesse, é levar isso para a sociedade, e que ela, lá de Bititá, tire as conclusões. Até porque eu não tenho interesse nenhum. Fala-se, nesse momento político, sai muita coisa. E lá fala-se, na pré-candidatura, do doutor Domingos, falou no momento da Gilaide, que o Osso dizia aqui, no início, da tarde, mas que depois não confirmou. O momento houve, lançaram o nome sim, e o Osso trouxe uma conversa, de bastidor, que realmente aconteceu, mas depois não configurou o nome da Gilaide. Fala-se no doutor Chiquinho, Pacheco diz que é candidato, Cafu diz que é candidato, não sei se tem mais alguém lá candidato, pré-candidato, candidato não, pré-candidato, lá no município de Bititá. Então, esse mundo político, traz muita coisa. Agora, fato é fato. Se isso for verdade, do que disse o cidadão, porque também é preciso perguntar, se ele virar um programa, eu não vou perder a oportunidade de questionar. Vou perguntar, mas, Rócio, e você também não foi conivente? Por que só agora você, na verdade, traz à tona essa situação? Sabe-se que, sendo verdade, e eu espero que o Rócio seja um cidadão, que esteja em sã consciência, que não tenha problema nenhum. Por quê? Ou eu tenho um problema, e faço uma denúncia dessas, ou eu gosto de brincar de denúncias, ou então a coisa é séria. Ou o Rócio está realmente com algum problema, e se tiver, certamente vai ter que vir à tona, ou ele está falando de sã consciência, e tem certeza do que está dizendo, e certamente, se ele tiver a certeza, e se tiver provas, porque não adianta também não ter provas, se tiver provas, de que aquilo que ele dissera é verdade, aí é onde eu vejo, a coisa está recente. Não conheço nenhum problema, de conduta da parte do doutor Chiquinho, quero repetir aqui mais uma vez, mas se uma apuração for feita, e for culpado o Rócio, ou culpado o doutor Chiquinho, ou culpado o Zé Luiz, eles lá, é que devem responder, e não nós. Se o Rócio estiver com a razão, Chiquinho está com um problema. Se Chiquinho estiver com a razão, Rócio também está com um problemão. Agora, a sociedade de IBC, toma conhecimento disso, e eu estou tratando aqui, e sei da repercussão que isso traz. Sei da repercussão que esse caso, na verdade, vai dar. Porque esse é caso, se a Polícia Federal, de posse dessas informações, começa uma investigação, e descobre de que o Rócio estava errado, vai para a cadeia, o Rócio. Mas também se descobre que o Rócio está certo, é problema para a administração, aliás, para a administração do doutor Chiquinho, o doutor Chiquinho, o Zé Luiz, eu não sei quem. Mas nós vamos tratar desse tema, o programa de hoje, eu quero debruçar sobre isso, e quero mostrar para a sociedade, que a única coisa que nós queremos é esclarecer. responda pelos seus atos, doutor Chiquinho, o Rócio, o Zé Luiz, quem quer que seja, eu respondo pelos meus. O jornal está apenas começando, aguarde e me titar. Aguarde e me titar. No programa de hoje, eu quero poder ouvir todos eles. Vou abrir o espaço já já, para o doutor Chiquinho, para o Rócio, para o Zé Luiz, para quem quer que seja. Eu quero esclarecer esse fato. Vitor Souza, informação com responsabilidade. O jornal CD1, o jornal CD1, o jornal CD1, coisa está pegando, repórter.